Uh! Bora que tem! Hoje tem! Tchau, tchau, tchau! 30. 30. 30. 30. 31. 32. 32. 33. 33. 33. 33. 34. 33. 34. 35. 45. 40. 36. Mais dois caímos, viado. Toma, cara. Dez pra cinco. Toma, toma, lenha, lao, plau, plau. Toma. 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 Solta! Esse jogo não é bugado, né? Tomei! 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 Caralho! Isso, isso! Tira uma puta puta! Não, não! Isso, isso! Lixo! Caralho! Tomei! Cuidado ai! Cuidado ai! Cuidado ai! Manei mando, você cala a boca! Fique! Fique! Fique mal! Fique mal! Cansei. Vamos lá. É... O carro... Vai, filha da puta! 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 Opa, porra. 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 Eee coisa feia... Ah tá, tá quanto de delay sua live? Eu coloco zero, mas aí só tem o delay de transmissão né, então é 15 segundos. Tem um cara aqui dentro, eu só acertei um tiro nele. O negócio tem que sair, filho. Não, não se lembra. O que é isso? O que é isso? Parece caboclo Vai estar no terceiro andar Quando ele for pro telhado agora Vai matar ele Só que eu não tenho mira X, né? Eu vou fazer o que eu não tenho Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tempo, telhado, viado Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Ali Ali Ah, caí Caralho Não morri Como assim? É do morro? É, eu não morri Eu não sei Eu não sei como eu não morri Mas eu não morri Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui até esse cara sair Se ele tá vindo Foda-se O cara só Acabar pra jogar contigo O cara já saiu? O cara saiu e eu aqui É bom babaca Tem outro carro ali Eu ia pegar o meu ali atrás Mas Até agora eu não sei como eu não morri Mas Tô lá pra estalba mesmo Foda-se Tá cito, tá cito Tá vez, tá vez cito Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Já foi chupa cá Tenta aqui Tem um pouco Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Aí é a marcha, hein? A marcha, hein? Hahahaha Bora, Macau Bora Um monte de lixo pra botar pra vender Eu também A caixa de 4200 é uma belíssima camisa vermelha Eu nem compro a caixa de 4200 Um monte de lixo Um monte de lixo Um monte Um monte de lixo Não vai me ver Um monte de lixo Um monte de lixo Um monte de lixo Um monte de lixo E o tempo Elose de fazer 6x Tem que brilhar預�, tem que bloquear Tem que caralho Você pode cair um puto pra falar de acentilero porque eu não entendo a ninguém, mas eu senti mal. Ai... Tinha na boca este tene, garotinha. Como anda este? Boludo, cara, sua boca, boludo. Ei, pra cá, pra me entender que vai ter dentro. Cala a boca, boludo, argentino. Cala a boca, não, cala a boca. Vamos do pochini, vamos do pochini. Vamos do pochini. Vamos parar de brigar. Vamos parar de brigar. Vamos de brigar, faz falta de coração. Maradona drogado. Maradona drogado. Maradona drogado. Maradona drogado. Maradona drogado. Maradona drogado. Sim, vamos. Neymar, não é mais pro Messi. Neymar, não é mais pro Messi. Valeu melhor que o Messi. Dá a cao aí. Pula, broteia fora, vaza e põe volta. Vai cair mais de 8 duplas aqui. A gente cair primeiro então. Vem cá logo. Vem cá agora. Vem os dois, tem mais alguém aqui? Tem um atrás de mim. Ah, desgraçado. Um caiu nos 3 e um caiu do lado de fora. Eu caí no 3 aqui. Um cara caiu aí. É, eu morri então. No primeiro ele caiu. Porra. Eu odeio essa 12. Eu odeio essa 12 com todas as forças, cara. Tá no primeiro aí. Tô tentando. Nossa senhora, velho. Me deu um HS. Tá lá no primeiro. Olha o colete 3 aí. Ah. É? Tô só trocando. Pronto, segue. Certo. Acertei ele. Acertei ele. Acertei. Acertei ele. Tá de 12 lá. Ele... Ele tá aí pra direita. Ele tá aqui dentro daquele gol. Ah, dois tiros na boca dele A sério Ah, dois tiros na boca dele 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 Caralho, é da longe pra porra Tem dois na direita Não sei se eles estão vendo pra lá não Vamos abrir antes Tô abrindo Vai me derrubar aí Passar uma faca nessa corda Minha linha tem serol, não vem não Vou chamar a polícia que não pode soltar pepo com serol não É, um biobalancinho com serol Fico no carro Acho que tem olho na direita embaixo né Ó o cara aqui embaixo da gente Vai descendo em terra Em frente da militarzinha Descendo no azul Não, ele tá perto da estrada aqui Da militarzinha Mais alguém aí pra gente? A gente vai passar nas árvores O cara deve tá subindo correndo aí Cheguei Cheguei nos três Tá chegando nos dois aqui Chegou de carro Tá chegando no carro eu acho Corre e pega a arma Corre e pega a arma Corre e pega a arma Sem arma Tô entrando no primeiro aqui Só pistola Segundo Colete três e uma M4 Peguei só pistola até agora Colete um Cadê esses viados? Ou for embora eu tô entrando aí Colete achei mesmo Oomp Peguei a minha mochila aqui Colete um Onde colete um aqui? Colete três Os caras foram embora Será Será que quiser regar assim? Acho que sim Muita desvantagem pra cá Sem arma Tem mochila já? Não Tô fazendo um calcão Tem uma do lado de fora aqui da Do Fred Só não tem capacete ainda Achei uma 1 aqui Tive um fila 1 Mas é a 1 mesmo que tinha ali É então Ela vai subir Eu vou no prédio então Será que você vai ir pra cima? Os caras vão querer marcar a gente aqui depois hein velho Não vai dar O que não vai? Capa 1 aqui em cima Tô bem precisando Mas eu creio que eu vou achar um aqui no prédio 1 né De loucar aí eu que sim Outra mochila 1 Opa Enchei minha SCAR Boa Boa Só falta mais bala Porque 30 bala só Sacanade Eu tô fazendo 60 Uma 2x Boa Boa Nada aqui Opa Caralho Eu tinha pego um pinquilha e sumiu Caralho Eu tinha pego um pinquilha e sumiu Peguei o ponto do pinquilha Não, deixei ele no chão aqui mesmo Achei que tinha pego Tem a M16 aqui hein Ah, vou pegar só as balas Já tá de SCAR né É SCAR é ele Uzi É, minha secundária é uma Uzi Algum problema? Minha Uzi é boa Pode ir lá pro telhado Pode ir pro telhado Pode ir pro telhado Ah, uma UMP melhor né Tem colete 2 aqui É, com certeza Eu vou precisar Colete 2 Outra UMP aqui em cima E uma S12K S12K É boa também Colete 2 tá aqui no terceiro andar Lá no final Beleza Vou pegar mais Galerinho Máscara K1 Acabou né K9 Enfim Deixa eu ver Onde que tá safe Tá onde? Safe tá lá Depois Lá na encruzilhada Lá Sabe? Depois do galpão Beleza Tem bala aí de 5,5 e meia sobrando? Eu tenho 40 e 170 Consegui te dar 70 Ah, deixa eu Cheguei Valeu Pera aí, tem mais, tem mais Pronto Pra safe logo né Uhum A gente pode passar no azul Se ninguém tiver soltado lá né Nos bunker O bunker acho que desceu gente Tá redzone explodido lá Vamos lá Que demais A gente tá pra pegar o Outro Na em baixo tem que pegar o Outro Passar no azul e ir para o bunker. No azul você está dizendo... Galpão. Galpão? Já deve passar lá. Vamos ver o drop. Ele deve ter dropado já. Se ele dropar que é os 45 segundos. Não está correndo nenhum avião. Já dropou. Está aqui em cima à esquerda. Deve ter pulado nisso da zona provavelmente. Mochila 1, capacidade 2, colete 3. Vou te ganhar 1 e não tome, cara. Não tome. Quebrou um galho. É. É melhor do que está sendo achado. Tem alguma coisa aí fora? Tem uma 12. Tem uma 12. Então ninguém achou de choque ainda não. Ah, mas o nego deixa 12 para trás direto. Mas tem muita coisa aqui. Muita coisa. Outra saiga. Supressor de SMG, coisa linda. Colete 1. Colete 1. Panerite. Mais um colete 2. Bala para 1 aqui. Tem bala de 556 aqui. Tá com quanto? Ó, capacidade 2 aqui. Mais bala de 556. Vou pegar mais. Capa 2 eu estou. Mochila 2. Ah, eu apertei C velho. English for Grip. Outra red dot aqui fora. Tem extender de AR, tá precisando? Já tem, já tem. Vou jogar aqui no chão então. Bora. Tô achando estranho, hein? A gente não achou. Já tá jogando? Já. Pub ou CS? Pub. Ele tá na stream. Ah, não. Rafa me chamou pra ir no CS aqui. CS, eu tô baludo. Tá baludo? Termino aí, vão 1 então. Cazinho que tá fechado. Vou pro canal aqui do CS. Eu cu. Eu cu. Vector aqui, se você quiser. É. Junk. Tô achando raio da GSMG, né? Melhor que nada aquele porto. dê,bra. Arra de boi. Pega smoke e granada aqui de boa. Eu só achei um freg até agora. Vamos morrer, né? Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Vamos andar. Já estamos na safe Vamos ver onde que a próxima safe vai fechar Tem que achar um carro Olha o drop ali em cima da esquerda É em cima dos morros aqui, é 210 Mas já devem ter luteado já Ah, provavelmente, mas Só por garantir Ah, olha lá o jipe lá na frente, é pedra É pedra, eu só estou vendo pedra Ah, achei que fosse um jipe Olha lá o drop Geralmente tem um jipe aqui É assim, cruzilhado aqui tem um tempo que não estou vendo jipe nenhum Nossa, está longe o safe Então o drop ali tem um jetpack Imagina Tem um navezinho da Cop Slick Carp, né Do Dragon Ball Apenas a ver se lá para a esquerda já tem carro ali na rua Ninguém ainda luteou Não mesmo, tem o Tommy Gun E a que tem de quickdraw Olha que beleza Pega esse Tommy Gun aí Deixa eu brincar com ela Joga essa bola para fora aí É, então não fazia nem isso Não tinha colete 3, essas coisas? Nada Só essa Tommy Deixa eu ver onde é que está Caralho, está longe para a porra A gente pode parar de correr não Vou ver se tem carro aqui na esquerda Dois minutos, né? Vê se você acha algum carro em cima do morro aí também que tem as estradinhas aqui Geralmente tem aqui Sorvetão aí Tô vendo nada Ah, tem uma moto Ah, tem uma moto Tem uma moto Ah, então Sempre tem aqui Sabe que eu sou piloto de moto, né Você quer X106 aqui para... Já tem, já tem Marca aí para onde é que está marcado lá do outro lado do mapa Eita pai Eu tentei fazer isso Mas morreu eu e o Moazé Porque eu caí de moto Não, a gente vai achar um carro no meio do caminho aqui Vai para a esquerda na estrada Se a gente achar outro carro a gente troca Seja um bobo, né? Aham Ai, ai, ai Ali, ali Embaixo Eu tenho medo de moto, cara Esse Egipto é aberto, né Mas... A gente vai achar um outro A gente vai trampando Begou o gangster A gente colocou ela no fundo, né Sim Ai, 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 ai Só na passo dentro de potinho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Anitta, Brasil, Colômbia. Aí, aí, aí. Opa, assistido. Eita. Pegamos negativo aqui. Uh, capotou. Aqui é piloto, rapaz. Trouxe o carro no braço. Ele volta. Descendo só de duas rodas, assim. Ai, ai, ai. Essas armas são bugadas. Não, é porque tem o... a valeta aqui. É. Tem um cheiro aí. E aí, vai acabar a gasolina chegando lá. Ah, tem uns dip aí na frente. Trocar já. Vamos trocar. Tem outro ali do outro lado. Ah, não, tá não. Agora que tem um combustível nisso. Tem. Olha. Limães. É 24 horas de limãs. Troca de piloto. Ai, ai, ai. Eita. Ai, ai, ai. Te acertaram. Te acertaram? Me acertaram, bonito. Ah, os caras ficam putos que a gente roubou o... 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 É verdade. É verdade. É verdade. O que tem aqui, viu? O... Filha da puta! Não tem mira X não, né? Tem 2x só. É a crise, né, cara? Tá, como cheiro caro. Rouba mesmo, porra. A sede vai fechar, mas vamos ver se ela fecha pra gente Olha os carrinhos ali atrás Para aqui pra eu dar uma curada Aqui tem... Fechado Deixa eu entrar Olha o carro passando ali na esquerda A gente viu a gente Tem bala de um Eu vou curar na bandagem Dá tempo O que tem pra cá Extend clip draw Uma K Boa Você vai querer a K? Não Se você não for usar eu quero Se eu precisar eu já vou usar Ah, vou botar na Tommy Pode pegar a K aí Eu vou de... A K ou A K? A K A K 47 Ah, tá Não, deixa eu de UMP mesmo então Como é que você tá de cura? Eu tô precisando de capacete 2 Um kit Um kit Não tem só um lá em cima Vamos sair pra outra casa Tem capacete lá em cima? Só um Capacete 1 Ah, mas tá melhor do que eu Colete 2 Carro Tô vindo também Me empresta aqui Mais um kit Barra 9mm Eu vou dar uma olhada nesse galpão aqui Oh, tá 2x aqui Pega aí, pega aí Pra mim, por favor Se você conseguir Chilo 2, consegui Tem stock também Eu já tô de games 4 Vou largar fora essa Não preciso Acho que eu nem consegui pegar Não, eu não arrastei direito Cadê você? Já olhou tudo, galpão? Já olhei Tinha porra nenhuma Jogar aqui 2x Você precisa de fora e gripe Alguma coisa? Não Ah, preciso, preciso Tem onda de fora e gripe Tá bom Vamos catar o carro E vamos voltar Susto, achei que fosse um carro parado A gente viu lá do outro lado Fechou do outro lado Vem que aqui é bom Atravessou a porra toda Atravessou a porra toda Atravessou tudo de novo Atravessou tudo de novo Está aberto Ita aberto Dá para ele ficar onde tiver As minhas, não dá para ficar no alto Tem mais duas casas aqui também Na direita Tá aberto E aí, vamos calma de nisso. Pega essas negativas aqui. Para esse carro, ué. Calma. Não quero parar ali, não morro e levar tiro. Eu já joguei a 2x, né? Já, já torcou ela. Vê se tem alguma coisa aqui não. Fregue. Cara, tem tiro vindo de 155. Tá lá de cima na classe casa. Ai, ai, ai. Quase sentado de inimigo aqui. Vem para dentro. Ai, tomei um tiro nas costas. Caralho. Você tá no lugar muito alto. Vou proteger aqui para os vingos. Vem pelo outro lado, pelo outro lado, pelo outro lado. É, agora fodeu, eu já tô aqui. É, o cara tá me dando tiro de cara. É, o cara tá me dando tiro de cara. É. Tô do outro lado da parede. O cara me deu tiro aqui. Não sei se vai conseguir subir aqui. Acho que sim. Fode que o cara já me viu. Malucu. Esse lugar aí era para ter ficado lá embaixo. Não, eu tava pegando uma granada ali, velho. Pô, uma granada para isso? Aí, de repente, ué. O cara me deu um red show de cá lá da casa do caralho. Olha lá, ele é o cara lá em cima do morro. Em cima da árvore aqui, ó. A da árvore. Uhum. Você viu, né? Eu vou precisar me curar aqui. Vai lá. Eu não vi, eu só vi ele. Opa, pegou nosso carro. Pegou nosso carro. Eu vou atacar uma coisa aqui para a gente vazar. Porque a gente tá fora. Tem 30 segundos. Aí, me acertou tiro. Tem outro aqui. Caralho. Tomei tiro. Vem, eu já caí. Tô aqui embaixo. Ele errou. Pegaram o nosso carro, tá? A gente vai ter que correr. Vai, caralho. Ele não tá conseguindo pular. Tem que pular pelo cantinho. Roda um kit aí. Roda um kit aí. Ai, já começou. Caralho, fodeu. O cara vai vir correndo. Deixa eu ver se a gente tá safe. Ixi, a gente tá longe pra caralho. O cara vai vir correndo. Esse negócio de subir aí não era pra ter subido. Ali embaixo era melhor. Fodeu. Fodeu. Fodeu pra mim também, eu acho. Onde é que tá saindo? No alto morro. Tem dois kits aí que talvez consiga rodar. Não, vou chegar sem kit ali em cima. Porque essa tá machucando muito já. Tá machucando. Segundo montar. Não, vamos embora. Não. Não, vamos embora. Não, não. Vamos embora. Não, vamos embora. Vou matar. Ah, eu não tenho o kit, morri. Ah, velho, acabou. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, acho que se eu tivesse continuado correndo eu tinha ficado vivo. Você falou para o negativo e subiu, morra e fodeu. É, não, é porque tinha outro negativo ali. Eu já fui para ruínas ali. O meu irmão está quietinho, o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. Opa! Os Guerreiros negativou! Vamos lá. 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 Entra porque o cara estava ali perto. Eu estou de Vector só. Mais Vector. Está cheio de doze, isso sim. Peguei uma doze, né? Esses negócio aqui, né? Peguei de olho que sempre parece nego aqui do além. Ah, M4 aqui. Onde? Aqui em cima. Peguei para você, achei outra velha. Você não vai querer M4? Não, depois pega. Eu tenho que achar um... Fica de olho aí, porque sempre aparece gente que é SKS. Vou usar umas bandagens aqui. Ah, estou escutando. Mostrou? Não, fogo. Ah, quase caí. Mochão 3. Mas... bom. Estou vindo aqui no outro galpão. Preciso de uma mirinha. Tem mais Colet 2 aqui. K2 aqui também. Boa. No alto dos containers. Vamos ver. A gente tem um minuto... deixa eu ver... uns dois minutos aí. Caralho. Não sei se tem que passar ali. Ó, o 3K. Vamos lá. Mochila 3. Mochila 3. Mochila 3 aqui na primeira torre da entrada. Outra... Ah, não. S2K. Achei para 6K. Caralho, nada aqui nesse nível. Achei holográfica só. Estou indo para aí perto de você. Estou indo para aí perto de você. Já estou de mochila 2. Capa 2. Colet 2. Tem... Eu falei mochila 3, né? Falou. Tem outro galpão aqui. Mas eu preciso de outras coisas. Mochila não é minha prioridade agora. Preciso de bebida. Extended. Pode ser de... É... Aqui uma SKS. Pode ser também. Entendeu? Eu tenho SKS já. Tem aqui... A mira. Colet 2. Colet 2. Bebida que eu não tenho nada. Eu achei um pink killer. Não era nada. Vai. Vou lembrar a minha vai. Tem que olhar dentro dos containers. Um AK. Tinha uma AK e uma 2X. Boa. Isso é uma melhorar. Ai, cara. Deixa eu pegar a mina da vega. Capa 2 aqui também. Tem até de Capa 2. Outra M4. Um pedaço de bala. Tem um M4 aqui também, eu vou pegar as balas pra você, você tá de SCAR, né? Uhum, eu tô com 470 já Tem killer Um kit só até agora, acho Eu também Bala de 7.200 Opa, uma KR, muito bom Supressor de SMG, peguei aqui Você tá de SMG? Não, tô de KR e de SCAR Se você achar multilups também Não, não achei não Achei outra SKS Vou ficar de olho nesses caras que devem estar vindo pra cá já Mais bala de... Cajete pão de bala de 556 A KR também Vou nem pegar mais bala de KR Um tanto E aí, vamos pegar o carro vazar? Você que manda, filho Bora Tem carro aí na entrada, um Jeep Já vaza e vai luteando as caseiras no caminho Não é que nós te impor nenhuma de mira Não, tem um S12K aqui, você quer? Não Tô bem, eu já tô com meu lute tranquilo, só faltam as mira agora Vou pegar nosso carro lá, mais rápido Cuidado que o cara pode estar lá, por isso que eu queria pegar logo o Jeep Vou dar uma olhada aqui por cima e ver se eu vejo Acho que tem uma mira aqui em cima, cara Peraí Expressor de SMG Quase caí Capa 2 Ojeto Aparentemente não tem ninguém nessa cara, não Nada, é uma frag Você tá de SMG? Não Tô de AK e de SKS Você pegou a mochila 3? Não Onde que ela tá? Na guarita da saída aqui Vai saindo reto da base Essa guarita aqui perto dos containers? Azul É Aqui perto do container? Isso, aqui na saída da base, vai embora Vai indo, vai indo até chegar perto dessa saída Você que pegou o carro Peguei Essa aqui, ó Tá em cima Vou pegar o carro Chilão doido Só tô com 2x Eu tô com 1 Lava gráfica Olha lá o avião Lá na casa do caralho A gente pode pegar aquela casinha ali Que ninguém passou ali, não Só tava a gente Vem pra cá Cuidado com esse rio aí Que ele é traçoeiro aí, velho É, ele pula na pista Enchente, né? Vem que é safe Outro carro ali pra cima, pra esquerda Vamos até essa casa aí Toque o drift Gostei Esses caras devem pra cá também Rapaz, nada aqui nessa casa Parece que fizeram mudança aqui Só queria uma mídia X Já estava feliz Tá precisando de cura, bebida Essas coisas Ticpads É uma coisa Ticpads Se achar mais um aí Nessa casa não tinha nada Juro, só roupa Roupa e um... Tem uma AK aqui AK? AK? AK eu já tô Só quero as balas Eu vou empanar aí Estava sem panela Kit Vou pegar Mas vou dropar as balas Pra você Porque não Vou precisar de muita bala Não Outro K2 aqui Preto Seu é branco Vou dropar as balas Aqui Tem red dot Aqui em cima Cadê? Cadê? Pega, pega Pega ali Tá Tá aqui em cima Você não tá na minha casa? Pode pegar Não tô não Tá, peguei Vamos sair Peguei Pra próxima Você colocou as balas onde? Vou jogar aqui Lá do carro Ah, tá Joguei 100 aí Vou só passar ali No aquele sorveto Pro desencarro de consciência Se tiver uma 8x aqui Fica muito puta Rapaz Cadê aquele cara? Não sei Deve ter ido pro outro lado Não Não Aí Dei tira Não vi que eles iam ouvir Nada aqui Eles tão subindo morro aqui Eu já não tenho visão mais não Eles pararam o carro Pararam o carro Você jogou red dot? Não vai pra cima não Você vai ficar na desvantagem Eu fiquei aqui na negativa Ainda não Vamos embora Vamos pegar o carro Deixa eu só ver Onde é que eles estão Opa Ai caralho Peraí Eita porra Não quebrou Não quebrou Mas eu vou ter que parar Peraí